Salve, salve galerinha! Estamos de volta com mais um vídeo no canal. Eu sou o Pado Abastos, hoje eu vou ensinar pra vocês esse desenho aí ó, a Ladybug né, vou fazer ela passo a passo. Antes galera, vamos falar de novo né, do nosso aplicativo, esse aí é o aplicativo do Artesia Brasil, o aplicativo de tatuagem né, e agora o novo aplicativo ó, dá pra brincar legal, dá pra fazer os desenhos tudo no touch aí ó, tudo no dedo, valeu galera? Vamos lá pro passo a passo. Vamos então ir pro material né, um lápis comum, um lápis comum aqui ó, 2B, uma borracha né, uma borracha oval, um apontador, que eu sempre uso, e hoje eu vou usar essa canetinha aqui ó, a canetinha da SIGS né, olha só, vou usar duas, essa aqui, ela é um pouquinho fosca e a outra. Beleza, o lápis galera, esse aqui é o lápis 2B comum né, lápis que a gente leva aí pra escola, ó, já estou fazendo aqui a bochechinha dela ó, desci, aqui eu vou fazer o queixo ó, fiz uma pequena curva aqui, vou subir aqui ó, deixa eu fazer aqui mais ou menos ó, vou subindo aqui, aqui a bochecha desse lado ó, quem viu o vídeo aí da Arlequina que eu fiz né, estilo mangá, é parecido com esse aqui ó, o queixinho dela, faço a curvinha aqui, puxo pra cá e faço a bochecha dela aqui ó, beleza? É como se fosse um V, olha lá, beleza? ó, aqui agora, pra fazer a cabeça, a parte da cabeça dela em cima aqui, o cabelo, vou fazer um círculo aqui ó, vou passar aqui por dentro mesmo ó, do rosto ó, é como se fosse um círculo, bem redondinho ó, tô fazendo ele, ele bem fraquinho, pra não atrapalhar depois na hora de apagar né, aqui ó, é a parte que eu vou fazer o olho depois, aqui é aquele risco ali, eu vou usar a base também, pra fazer a orelha, beleza? Agora aqui, eu já vou puxar a primeira mecha, que ela tem uma mecha aqui ó, já vou puxar aqui, vou começar pela mecha, o cabelo dela né, vou subir aqui, lembrando aí galera, que tô mandando salve aí pra todo mundo né, galera que me pediu salve aí no vídeo, é, do speed né, que eu fiz da Ladybug, eu, todo mundo que pediu lá, eu, eu tô deixando aí o salve, galera que não, que não ganhou salve, não fica triste não, é só deixar o comentário nesse vídeo pedindo salve, que no próximo passo a passo né, eu vou fazer o Boruto, então no próximo passo a passo, eu vou mandar salve aí pra todo mundo no vídeo, valeu galera? Aqui galera, a orelhinha dela ó, já fiz a parte de dentro bem simples, não é difícil, fizer com calma, vai conseguir, tem que fazer com calma né, fazer com calma, fazer, pra ficar bem legal o desenho, caprichar mesmo, pra ficar bem legal, depois aí a galera que consegue, que conseguir né, a galera sempre consegue, só enviar aí pro nosso e-mail, tá aqui embaixo na descrição né, então o e-mail, é o e-mail aí do Artcia Brasil, só enviar pra lá, pra sair no desenho dos inscritos, valeu? Mas vamos lá ó, já fiz a parte de cima ali ó, como eu falei com vocês, bem redondinho, aqui, aqui ó, é assim mesmo ó, como tá, como estivesse saindo um fiapo ali, os fiapos ali né, ó, ele sai aqui, só tô acertando, e a parte de cima é bem redondinho ó, eu tentei fazer bem redondinho ó lá, beleza? Já tá tomando forma, aquela linha que eu fiz né, cedo, eu vou basear, eu vou começar a fazer aqui ó, mais ou menos a franja ó, ó, essa parte, ela vem um pouquinho pra baixo, ela vai ficar por cima da máscara ali dela, da Ladybug, valeu? ó, puxei pra cá, e vou fechar aqui, é assim mesmo ó, ela tem essa, essa franja né, o cabelo dela é bem simples, aqui eu vou puxar até em cima, ele tá partido de lado, e aqui eu vou descer ó, aqui, ali ele tem só aqueles fiapos, e aqui ele desceu aqui ó, beleza? Ali ó, tá partidinho de lado ali né, ó, já tá tomando forma a nossa Ladybug ó, vou fazer um fiapinho puxando pra cá e subindo ali, valeu? Aqui só arrematei, é isso aí, olha como tá ficando legal o nosso desenho, agora ó, vou fazer aquela, uns desenhos aqui ó, uns risquinhos do cabelo, só pra demarcar, porque depois nós vamos pintar uma parte de preto né, nós vamos descer aqui em cima preto, aquela parte do meio que eu tô deixando ali ó, a gente vai ser a parte do brilho né, do cabelo, nós vamos pintar com, vamos misturar um roxo com azul, o cabelo dela, ele tem na sombra né, aí fica como se fosse azul com preto, e a gente faz uma mistura né, com roxinho, fica bem legal. Eu separei galera, uma imagem aqui, eu tô olhando né, aqui eu abri aqui na frente do computador, tô olhando uma imagem, e tô fazendo pra vocês, tô fazendo aqui pra vocês, valeu? aqui ó, é só o detalhe aqui, não tem problema ficar assim não, depois a gente vai pintar de preto aqui ó, vai ficar bem legal, só saindo aqueles fiapinhos ali, valeu? É isso aí, vamos fazer aqui ó, ela tá, se vocês prestarem atenção, eu não fiz ela bem no meio não, por quê? Eu tô fazendo essa parte aqui ó, que é a parte das costas dela, e aqui o braço ó, só que eu só vou fazer essa parte de cima né, eu não vou fazer até embaixo, aqui ó, vai descer o ombro, vou fazer o pescocinho dela aqui ó, aqui ó, o pescoço dela aqui, ali ó, depois eu vou pintar essa parada tudo de preto ó, e aqui ó, a parte do ombro ó, onde eu falei ó, o braço dela como se estivesse descendo ali, valeu? Eu joguei ela um pouquinho pra direita, ela não tá toda, é bem no centro né, se quiser fazer no centro da folha dá também, mas eu joguei ela um pouquinho, aqui galera ó, essa parte aqui, que é o rabinho ali do cabelo dela ó, vou fechar aqui ó, tá pronto aqui, vou fazer os riscos, a mesma coisa que eu fiz em cima né, ó, vou fazer ele meio, meio curvado aqui, fazer só alguns aqui, aqui na parte de baixo ó, ali ó, fiz alguns, beleza, olha como ficou legal, deixa eu dar uma colorida aqui, aqui a gente vai pintar de preto, olha que legal, só tô acertando aqui, fazer uma ponta aqui né, agora sim, a ponta ficou melhor, agora vou fazer aquela parte de baixo já, né, que eu faço sempre os meus desenhos, pra ele não ficar solto né, pra ele não ficar voando, faço aquele arabisco, como se fosse ali um tribal, ó, só pra fechar, dá um visual maneiro também, ainda mais que ela é meio radical né, olha lá como é legal ó, fiz pra cá, fiz pra lá, tô acertando aqui, depois vou contornar com a canetinha né, a canetinha preta, depois galera, eu vou deixar aí a relação do material, que eu estou usando, a marca aí desse lápis, a marca da borracha né, da canetinha que eu usar, do lápis de cor, hoje eu vou usar um lápis de cor diferente, do que eu venho usando né, eu vou deixar aí na descrição tá, tudo tá aí embaixo aí, das redes sociais também né, beleza, fiz a bolinha ali ó, aqui um fiapim de cabelo, como se fosse a mecha né, agora galera, nós vamos fazer, a máscara dela ó, puxei pra cá, fiz a curvinha aqui, ó, fiz de levinha ali, agora vou, passar por cima aqui ó, vou puxar pra cá, aqui é a parte do nariz né, e vou, vou fechar aqui ó, assim mesmo ó, agora eu vou fazer a parte de cima, vou puxar aqui, vou descer ó, se tiver conseguindo fazer, só dá uma travada no vídeo aí, que vai conseguir, valeu? Dá pause no vídeo, faz com calma, e vai ficar bom, olha que legal, agora o narizinho dela ó, uma voltinha, esse risquinho aqui, e a curvinha aqui ó, sobe um pouquinho, faz a curvinha, e para aqui ó, só isso aqui, o narizinho dela é só isso, aqui vou fazer essa, vou não fazer nada aqui não, vou só acertar aqui ó, vou fazer a boquinha dela né, a boquinha dela, não é difícil não ó, um tracinho, ó, aqui mais reto, nessa parte aqui, vou fazer um pouquinho mais reto, e aqui vou fazer mais uma curvinha ó, aqui também, agora ó, parte de cima do lábio dela né, o beicinho dela ó, puxei para cá, e puxei ali ó, olha lá, ele ficou um pouquinho mais alto né, o da esquerda, a parte de baixo, é um pouquinho maior, e fecha ali ó, olha lá que legal, só que eu vou apagar, e vou dar uma acertada nessa parte de cima, só dar uma acertadinha aqui ó, diminuir um pouco né, olha lá que legal, olha aí, já está aparecendo a nossa Ladybug ó, eu me amarro, eu vi, eu vi alguns desenhos, é, da, 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 da Ladybug né, é da Ladybug, eu achei mó barato, minhas filhas adoram, eu vi, achei o desenho muito, muito fera mesmo, muito bom, aqui galera, eu vou fazer o olho ó, fiz uma voltinha igual, a de cima e a de baixo, esse aqui eu vou fazer ele um pouquinho menor, ele é um pouquinho menor né, e a parte de, no fundo ali ó, eu levantei mais um pouquinho, olha lá ó, esse aqui é um pouquinho maior, é a proporção né, que ela está de lado, esse lado aqui parece que, na hora que tipo dar o zoom né, ele parece que ele fica um pouquinho maior, aqui ó, ele um pouquinho menor, ele está um pouquinho mais levantado, do que o de cá, aqui é aquela bolinha né, da máscara dela, vai ficar legal, não vai ficar ruim não, pode confiar né, pode confiar aí, que vai dar certo, aqui a outra bolinha, eu já estou preenchendo aqui com o lápis, é só para ter uma noção né, para vocês entenderem ó, vou fazer outra aqui, depois eu vou apagar, depois na hora de pintar, vai ficar bem legal, essa aqui, eu vou preencher bem de levinho, olha lá que legal, agora nós vamos para o arremate do olho né, vou fazer o cílio dela aqui, os cílios né, três partes, quatro, agora eu vou começar a subir, fazer aqui ó, daqui ó, dá uma engrossada, o olho não é difícil não, fizer com calma, ele vai conseguir fazer facinho ó, e fica bem legal o olho dela ó, é um estilo meio mangá né, ele fica muito massa, fazer a curvinha aqui, e vou preencher aqui já de uma vez ó, com o lápis, está vendo o espelhinho ali né ó, é assim mesmo, olha que legal, dá só mais uma engrossada, puxar mais alguns aqui, e aqui parou, beleza? agora ó, só dá uma acertada aqui, agora sim, olha lá, beleza, ele ficou o contorno um pouco grosso né, agora a bolinha ó, ela é colada lá em cima, aqui ela passa perto da linha, ó, fiz ela bem no centro né, vou fazer aqui a sombra, aqui vou fazer uma que vai ser preto, e vou fazer outra aqui ó, vai ser o brilho né, essas duas pequenininhas vão ser, eu falei sombra, mas vai ser o brilho, essa aqui no meio preto ó, olha lá, e depois essa parte branca né, da bolinha maior, eu vou pintar de azul, o olho dela é azul, aí vou fazer na parte de cima, azul escuro, e na parte de baixo azul claro, vai ficar muito legal, vai dar um efeito muito legal no olho dela, olha que maneiro o olho, agora eu vou fazer a mesma coisa né, vou fazer a bolinha dele, mais colado para cá, para a esquerda né, vou deixar a parte maior lá de branco, vou fazer o brilho ó, a parte preta, aquela bolinha preta, ó, aqui vou dar uma engrossada né, aqui dentro nós vamos pintar de azul depois, vou dar uma engrossada aqui, e vou fazer os cílios ó, o olho dela está praticamente pronto, vou fazer a mesma coisa, que eu fiz no outro, um pouquinho menor né, vai ser tão grande igual o outro, mas no final vai ficar bem legal, esse olhinho dela está mais puxadinho para cima ali, aquela parte ali né, olha que maneiro, galera aí que não conhece nossa página no Facebook né, é Artesia Brasil, vai lá, curta nossa página né, galera aqui que também, que não acompanha nosso canal, eu vou fazer, o desenho da Ladybug, eu já até fiz um speed, no canal Duda Kawai Arts, lá vai ter Duda Kawai Art, lá vai ter o desenho passo a passo, dela no estilo shib, no estilo cartoon, não chega a ser kawai não, eu coloquei kawai lá, mas é quase kawai, agora galera ó, o desenho está pronto, a gente vai contornar, como eu falei com vocês, hoje eu estou fazendo, estou fazendo uma experiência com essa caneta, eu ganhei essa caneta né, e eu achei ela muito boa, muito massa, muito boa de desenhar, ela é fininha, a marca dela é si, depois eu vou deixar aí direitinho, aí para vocês, na descrição desse vídeo, valeu, olha que legal, é só contornar, a parte de lápis, a galera que acompanha, o nosso canal, eu, o pessoal já sabe né, algumas partes, eu deixo mais, mais grosso né, lá escureço, aperto mais né, deixo mais, lá lá mais grosso, algumas partes mais finas, e assim a gente vai fazendo, o desenho todo, a gente vai praticamente, tapando o lápis ó, alguma coisa depois que fica, com o lápis, a gente vem com a borrachinha né, depois que seca ali, a caneta, essa caneta aqui, a secagem dela é rápida, ela não fica borrando não, gostei dessa caneta também, eu vou fazer, eu ganhei mais alguns materiais né, agora chegou o material da Estabilo, chegou o material da Pentel de novo, depois vou fazer os vídeos né, mostrando o material que eu recebi, vou fazer, vou falar também sobre o material né, aqui como eu falei com vocês, algumas partes agora eu venho apagando, que ficou de lápis, e agora nós vamos para a pintura né, vamos para a pintura aí do nosso desenho, como eu falei com vocês, hoje eu vou usar um lápis diferente, nunca usei, a primeira vez, eu achei esse lápis barato né, e me recomendaram, falaram que ele é muito bom, então vou fazer um teste, é isso aí ó, eu vou apertar com o lápis, com o lápis vermelho, essa parte aqui ó, olha o que eu vou fazer, olha o macetezinho, que legal ó, eu fiz umas bolinhas, e agora aqui ó, estou pintando de leve, e aqui eu estou apertando, olha que efeito legal que ficou ó, a mesma coisa, eu vou fazer aqui ó, vou até colocar mais de perto ó, fiz umas bolinhas, e pintei fraquinho, depois eu vim apertando ó, olha que legal, aqui mesma coisa ó, próximo do nariz, para dar um efeito ali né, como se a máscara estivesse mesmo, curvada, olha que legal, fiz as bolinhas, e depois eu fiz ele mais escuro ó, nessa parte de cima, eu vou fazer toda de escuro, olha que legal ficou a máscara, não tem mistério, aqui eu vou fazer a mesma coisa ó, fazer essa luz né, a gente faz clarinho, e depois a gente vem pintando escuro, ao redor, onde eu vou fazer clarinho, eu fiz as bolinhas ó, olha que legal, que efeito maneiro que ficou, é isso aí galera, galera que não é inscrito no canal né, não deixe de se inscrever, aqui galera ó, eu usei uma canetinha, que eu ganhei até da Tilibra, para fazer essa parte aqui ó, pintei tudo de preto, eu não usei a canetinha, que eu fiz o contorno né, que ela era muito fininha, essa aqui tem uma pontinha mais grossa, esses dois de baixo aqui, eu deixei, para fazer com o lápis de cor, ó, com o lápis preto, para dar aquele efeito né, fiz a bolinha, e pintei de levinho por cima ó, olha lá, alguma parte eu escureci, o cabelo ó, o cabelo dela, como eu falei com vocês, eu vou usar preto né, vou usar depois um roxinho, e um azul claro, eu estou usando o preto, vou deixar essa parte branca, essa parte branca, é onde eu vou usar o colorido depois, ó, é isso aí ó, consegui fazer né, eu sei que vocês vão conseguir fazer, deixa aí no comentário também, o que vocês acharam né, me manda aí mais sugestões de desenho, galera tem pedido, eu tenho feito quase todos os desenhos né, é porque são muitos pedidos, às vezes não dá para fazer todos, mas, deixa aí os que estão ganhando, esse aí por exemplo, foi um dos mais votados ó, da Ladybug, já era para eu ter feito há bastante tempo, fiz com um azulzinho, agora vou fazer o tom da pele dela, vou usar duas cores ó, vou usar o marrom, e depois vou usar um bege, aqui estou fazendo as sombras né, a gente faz as sombras primeiro, com o marrom, depois a gente vem com lápis de cor bege, para fazer a pele dela ó, a gente vem apertando algumas partes, algumas partes a gente deixa mais clarinho, fica bem legal, agora ó, a boquinha dela, eu vou usar três tons, no final eu estou arrematando com esse aqui ó, é quase um laranja ó, um vermelhinho, terminando o desenho galera, vamos fazer o olho, a parte de cima um azul escuro, e a parte de baixo um azul claro, olha que legal, vou assinar meu desenho né, e é isso aí, olha como ficou maneiro a nossa Ladybug, é isso aí galera, espero que gostem né, deixa aquele like maneiro, para ajudar nosso canal, você que não é inscrito, não deixe de se inscrever, compartilhe nas redes sociais, é isso aí galera, grande abraço, grande salve, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo, 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 Obrigado.